Na tarde de ontem, um carro de passeio, um Fusca, foi arrastado por uma cabeça d'água. Isso foi na área rural de Conselheiro Pena. As imagens se espalharam nas redes sociais e são impressionantes. Havia três ocupantes no veículo, sendo dois homens e uma mulher, todos da mesma família. Eles seguiam por uma estrada de terra sentido a cidade. Chovia muito forte e em um trecho da estrada, que tem uma travessia pelo córrego Boa Vista, os ocupantes foram surpreendidos por uma cabeça d'água que os arrastou por cerca de 300 metros. Uma das pessoas conseguiu sair e seguiu a pé sentido a BR-259 para pedir socorro. Felizmente, todos foram socorridos e estão bem. O carro ainda estaria no córrego para ser retirado.